Quinn ainda não tá aqui? Ele já não fez isso uma vez? O meu avô é que contou pra mim. Legal. Dá tempo de correr mais uma vez. Anda logo com isso. Eu tenho que te levar pra Flórida. Vão! Do jeito que a última temporada terminou, talvez seja melhor ele nem dar as caras. Vou ser bem sincero. Eu não vou perder o sono imaginando onde o relâmpago McQueen está. Vamos lá, garoto. Vambora! Muito bem, McQueen. É isso aí, garoto. Muito bom! O McQueen está... Perdendo posições. E rápido! Rápido! Vocês viram isso? Foi inacredit... Eu não queria... Desculpa se... É... Chefe, está na hora de cair na estrada. É. Então, eu... Eu quero agradecer a todos que ajudaram. Agora, a Flórida me espera. Eu que... O McQueen está... Quando eu Pilotaram... Eu consigo... A Llow na merda... Eu quero agradecer a todos.